Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Marcos Vinícius do Oliveira. Ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, com mestrado em Ciências de Florestas Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutorado em Manejo de Florestas Nativas pela Universidade de Aberdeen, Reino Unido. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de vir aqui falar um pouco dos nossos resultados. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar sobre os avanços do Brasil no desenvolvimento de tecnologias digitais para o manejo de nossas florestas. Fique com a gente, porque o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil é mundialmente conhecido por sua grande extensão florestal. No país, estão concentradas 30% das florestas tropicais mundiais, incluindo a floresta amazônica e a mata atlântica. O manejo florestal é o único caminho viável para aliar geração de renda e sustentabilidade. Por isso, a Embrapa e instituições parceiras estão empenhadas no desenvolvimento de soluções tecnológicas de ponta, como drones e ferramentas digitais, para garantir a exploração sustentável das nossas florestas. Marcos, qual é a extensão florestal do Brasil hoje? Hoje, o Brasil conta com aproximadamente 470 milhões de hectares de florestas. Desses 470 milhões, em torno de 7 milhões são de florestas plantadas e o resto de florestas nativas, especialmente na Amazônia. E é possível mensurar aproximadamente, no país hoje, quantas pessoas vivem da exploração desses recursos florestais? É possível ter uma ideia. O número oficial do IBGE é em torno de 670 mil pessoas, mas eu acredito que esse número seja muito maior em face do alto número de pessoas que moram em reservas extrativistas e outras unidades de conservação. Esse número pode chegar face a 300 mil pessoas e todas essas pessoas dependem dos recursos florestais para a sua sobrevivência. No topo disso, nós temos também projetos de colonização, os colonos, de certa forma, eles utilizam recursos florestais e os próprios fazendeiros na região amazônica também usam, especialmente, da madeira no seu dia a dia. Como é possível aliar desenvolvimento e geração de emprego e renda a esses povos sem prejudicar os recursos florestais? A resposta é pela aplicação da melhor ciência possível. As técnicas adequadas para que a gente consiga essa produção contínua e sustentável, tanto para produtos madeireiros como também para produtos não madeireiros. O que é exatamente o manejo florestal? Bom, o manejo florestal é uma técnica que procura fazer a produção florestal, exatamente como eu descrevi na pergunta anterior, de uma maneira contínua e sustentável. Essa sustentabilidade é avaliada especialmente em três eixos, que é o econômico, o ambiental e o social. Então, a atividade florestal tem que ter esse viés de garantir a preservação do meio ambiente, a manutenção da estrutura e da biodiversidade dessas florestas e, ao mesmo tempo, produzir renda, ser viável economicamente e benefício para as populações que aplicam essa tecnologia. Visto que são muitas pessoas que vivem desses recursos. E quais são os benefícios desse sistema de manejo florestal, assim, em linhas gerais? O primeiro benefício, na minha opinião, é que é a única atividade econômica cuja premissa não é, a primeira atividade não é exatamente a substituição do ecossistema. Em todas as atividades econômicas, o primeiro passo é a remoção da floresta, estabelecimento de agricultura, pecuária ou qualquer outra prática. Então, o manejo, ele começa pela manutenção da estrutura e a conservação da biodiversidade. Essa é a maior vantagem. Mas eu acredito que, além dessas, nós temos outras vantagens que, aos poucos, estão sendo agregadas. Hoje em dia, a gente fala muito em serviços ambientais. Isso é uma coisa ainda um pouco subjetiva, mas que tem grande importância. Não apenas porque a Amazônia, por exemplo, como você referiu no início do programa, 30% das florestas tropicais do planeta. Então, ela tem uma importância muito grande no controle do clima e na distribuição de chuvas. E você acha que as práticas de manejo florestal adotadas no Brasil hoje são capazes de garantir essa exploração sustentável dos recursos florestais? Sim, nós evoluímos muito nos últimos 30, 40 anos, especialmente de 2000 para cá. Existem técnicas que são clássicas, que são tradicionais e que são aplicadas não apenas na nossa floresta, como todas as florestas tropicais onde há corte seletivo. É o que a gente chama de técnicas de impacto reduzido. Essas técnicas, elas prevêem a minimização do impacto produzido pelas operações florestais, de maneira a garantir que, no tempo que a gente estabelece para a recuperação dessa floresta, que a gente chama de ciclo, essa floresta esteja pronta para ser cortada ou aproveitada com outros produtos não madeireiros, da mesma forma que antes da exploração acontecer. A Embrabia e as parceiras, as instituições parceiras investem hoje em dia muito em tecnologias de ponta, nesse setor florestal. Entre elas estão as geotecnologias. O que são exatamente as geotecnologias? Geotecnologias são tecnologias, ferramentas que nós utilizamos para produzir, para coletar dados, para analisar, processar dados e torná-los disponíveis. Dados georreferenciados. Tanto pode ser de uma localidade como pode ser a nível global. E quais são os benefícios dessas geotecnologias para o desenvolvimento sustentável das florestas brasileiras? Ela simplifica muito o trabalho das pessoas. A gente tem, por meio da utilização de sensores remotos, a possibilidade de descrever o terreno e descrever a floresta sem a necessidade de ir lá. Então, isso facilita muito. E nós temos tido, especialmente nos últimos anos, uma facilitação muito grande por conta da desoneração dessas tecnologias. Está ficando cada vez mais barato, mais fácil de aplicar e os resultados têm sido cada vez mais precisos. O modelo digital de exploração florestal, chamado de Modeflora, foi desenvolvido pela Embrapa, né? Com qual objetivo? Bom, o objetivo primeiro do Modeflora é facilitar o planejamento e o monitoramento das operações florestais. Na verdade, o que a gente faz é substituir o trabalho, que antigamente era feito com trena e com bússola, por GPS, imagens de satélite e, mais recentemente, o LIDAR. A descrição do mapeamento, por exemplo, das árvores feitas por esse sistema, ele tem montagens enormes sobre a maneira como era feito anteriormente. Anteriormente, esse mapeamento era feito somente no terreno, as pessoas somente com informações do terreno. Nós teríamos que abrir trilhas para montar eixos cartesianos, onde as árvores, elas eram localizadas dentro do sistema de X e Y, né? Isso era muito difícil, porque essas medidas iam ter que ser feitas em campo com trena, o que é bem complicado de carregar e de fazer, dadas as ondulações. E também, a partir do momento que essas trilhas não existissem mais, não se poderia mais localizar essas árvores. Então, com o auxílio de GPS, apesar de que o GPS de navegação, eles ainda têm um erro aí de 5, 10, às vezes até um pouquinho mais metros, eles permitem, porque essas árvores normalmente são árvores grandes, permitem a localização dessas árvores em qualquer tempo. Isso é uma grande vantagem. Mas tem outras, né? Esse é um exemplo bem prático e fácil de entender. Mas a própria construção de um modelo tropográfico da área, que permite que a gente faça a localização com precisão, por exemplo, das áreas de preservação permanente, que são áreas que não podem ser tocadas, não podem ser tocadas, ou têm que ser minimamente tocadas durante as operações florestais, isso é um grande ganho, que isso era feito antigamente também diretamente em campo. O que gerava bastante controvérsia, especialmente na área da fiscalização e aprovação desses planos. E esse mesmo modelo, ele permite que a gente faça lançamento de estradas de uma forma muito mais precisa. E com isso nós temos ganhos, tanto ambientais como ganhos econômicos. Isso é uma coisa muito importante de frisar, que os ganhos ambientais, normalmente eles traduzem também em ganhos econômicos. Nós temos aí, se eu posso economizar na construção de estradas, não é só um ganho ambiental, é um ganho econômico também. E se essas estradas são otimizadas e me permitem chegar nas árvores e fazer a extração dessas histórias de uma maneira mais direta, impactando menos a floresta com passagem de máquinas pesadas, isso também é um ganho ambiental e, ao mesmo tempo, um ganho econômico. Porque o trânsito dessas máquinas é muito caro. Sem dúvida, isso é uma questão importante de frisar mesmo, né? E, bom, depois do Modeflora, né, veio a geotecnologia denominada LiDAR, que você até falou aí vagamente, mas vamos falar mais dela agora, né? Que é uma tecnologia de sensoreamento remoto, a laser. Como é que funciona essa tecnologia LiDAR? De maneira bem fácil de entender, o LiDAR é como se ele fosse um scanner que passa por cima da floresta. Só que, ao invés de gerar uma imagem de duas dimensões, como um scanner faria, ele gera um modelo em 3D dessa floresta. Então, depois que o processo termina, é como se você tivesse no seu computador uma imagem tridimensional da sua floresta, com elevadíssima precisão. A precisão do LiDAR horizontal no terreno é de 15 centímetros. Então, com esse tipo de precisão, a gente consegue construir mapas de exploração, nós conseguimos desenhar inventários florestais, e nós conseguimos monitorar também atividades depois de executadas com grande precisão, rapidez e a custos relativamente baratos. O LiDAR, ele tem uma gama de usos fantástica, né? Ele vai desde topografia até arqueologia, por exemplo. Então, identificação de sítios arqueológicos, desenho de estradas. E, dentro do banheiro florestal, a aplicação mais comum hoje é exatamente do cálculo dos estoques de biomassa e carbono de florestas. Que é uma questão importantíssima, né? Importantíssima. Inclusive, nós estamos aí com um projeto que eu acho que cabe mencionar, que é um projeto liderado pelo INPE, que promoveu mais de mil voos LiDAR na Amazônia inteira, e o produto final desse projeto é exatamente um mapa de biomassa e estoques de carbono da Amazônia inteira. Nossa, isso já está pronto? Vai estar pronto em breve. Então, para fechar esse bloco, o Modeflora e o LiDAR são duas tecnologias que se complementam? Sim, sem dúvida. Uma complementa a outra. Na verdade, nós usamos o LiDAR como uma aquisição maior de dados. Dados mais precisos, por exemplo, enquanto o GPS, como mencionei antes para você, ele vai te dar um tempo de 10, 15 metros, com o LiDAR nós conseguimos uma precisão muito maior, uma precisão submétrica aí. E a partir da localização, então, dessas árvores em campo, nós podemos desenhar melhor o planejamento dessa área e depois desse planejamento executado, então, nós podemos também monitorar essa mesma área para olhar a qualidade da execução dessas operações. Muito interessante. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí, são só 30 segundos. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Marcos Vinícius de Oliveira, sobre os esforços brasileiros para desenvolver tecnologias digitais de ponta em prol da exploração sustentável das nossas florestas. Marcos, essas tecnologias são usadas apenas na floresta amazônica ou elas podem ser úteis para o mapeamento florestal de outras regiões brasileiras? No caso do Modeflora, ele foi desenhado para ser aplicado somente em áreas de floresta tropical nativa, porque são áreas onde tem o corte seletivo. Por exemplo, em áreas de plantada, ou mesmo áreas de floresta nativa, mas de florestas temperadas, o que se faz é um corte raso ou um corte sistemático. Então, nesse caso, as técnicas que nós aplicamos no Modeflora não são tão importantes. No LIDAR já é diferente. O LIDAR era bastante utilizado, inclusive nós, de certa maneira, copiamos alguns modelos das florestas temperadas. Então, eles são usados tanto para, como eu já falei, para os cálculos de biomassa, como para todos os tipos de levantamento que estejam necessários para o planejamento de operações florestais. O uso de aeronaves remotamente pilotadas, ou mais conhecidas como drones, pode ajudar no manejo florestal? Como? Sem dúvida, já está ajudando. Os drones têm uma grande vantagem sobre o LIDAR. Eles são muito mais baratos, não apenas o custo de aquisição, mas o custo de operação também, ele é muito mais barato, permitindo que a gente repita várias vezes voos sobre a mesma área. O LIDAR é uma tecnologia fantástica, mas ainda um pouco caro. Esse preço, ele é, em parte, dado as grandes extensões de área que a gente tem que cobrir, e, em parte, pelo fato de que a gente não tem ainda fornecedores desses serviços na região norte. Então, normalmente, nós temos que contratar esses serviços de fora. Mas o LIDAR tem uma vantagem. O LIDAR, ele tem, como ele é um sensor ativo, ele produz a própria energia dele, então ele pode atingir o solo, né? E isso te dá uma descrição do terreno muito boa, muito precisa. O drone, ele não consegue fazer isso. Ele é um sensor passivo, ele depende da energia do ambiente para registrar os seus dados. Então, nesse caso, tudo que a gente tem são os dados do céu, da floresta. E é nesse ponto que eles se completam, porque eles são perfeitamente compatíveis. A precisão de aquisição dos dois dados, ela garante isso. Tanto no caso das imagens obtidas com as câmeras a bordo de drone, como as obtidas pelo LIDAR aerotransportado, elas têm uma precisão muito grande. Então, nós podemos casá-las e retirar imagens dos dois lados. É, bom, você já disse, obviamente, são tecnologias que se complementam em prol da maneira florestal, né? Elas podem ser úteis também para estudar a dinâmica das populações florestais? De certa forma, sim. E, de certa forma, não. Quando a gente trabalha com dinâmica florestal, nós estamos pensando em três parâmetros principais, que são ingresso, mortalidade e crescimento de árvores. O crescimento, ele é medido em diâmetro, que varia muito pouco ao longo dos anos e é uma informação que a gente não consegue capturar com os sensores remotos ainda. O ingresso é a mesma coisa. São, normalmente, plantas pequenas, então nós não conseguimos mapeá-las nem com o drone, nem com o LIDAR. No caso do LIDAR, nós conseguimos vê-las, mas não conseguimos discerni-las, né? Porque você tem uma nuvem de pontos ali no sub-bosque e aí fica um pouquinho confuso. Nós não conseguimos exatamente saber onde uma árvore começa e outra termina. Então, sobre esse ponto de vista, a dinâmica ainda é um pouquinho complicada. No entanto, é possível a gente fazer boas avaliações de estoque, né? E se a gente tiver separado por um período de tempo relativamente grande, vamos dizer, por exemplo, cinco anos, a gente vai poder ver alguma avaliação de estoque entre esses dois sentidos. Ou então, quando a gente tem alguma coisa do tipo, alguma intervenção muito pesada, né? Pode ser natural ou antrópica. Então, no caso de natural, um furacão, uma queimada, uma coisa dessa natureza. E no caso dação antrópica, o próprio manejo florestal. Então, nesse caso, é possível que a gente faça uma análise básica de dinâmica, onde a gente identifica o que havia de estoques de madeira, o que havia de estoques de biomassa antes e o que há depois. As tecnologias, no caso, o Mondeflora, né? Já foi transferido ao setor produtivo? Sim, sim. Hoje, o Mondeflora, ele é utilizado basicamente em toda a Amazônia brasileira. E especialmente no estado do Acre. No estado do Acre, 100% dos planos de manejo florestal, eles usam essa tecnologia. Essas tecnologias juntas, né? Reunidas, elas têm colaborado para garantir a exploração sustentável de madeira, por exemplo? São ferramentas, né? E as ferramentas, elas sempre nos abastecem com dados. Então, a partir dessas informações, nós podemos construir um planejamento mais efetivo, um planejamento que torne a operação, todas as operações, otimizadas, diminuindo custos e aumentando rendimentos. Custos, inclusive, custos ambientais. Mas, na verdade, nada substitui a ação do homem no terreno. Todas essas atividades, elas vão continuar sendo executadas por equipes de campo. E essas equipes, elas têm que ter a formação, tem que ter o treinamento adequado para que todas essas técnicas, elas resultem em um aproveitamento realmente melhor das nossas florestas. Um dos problemas mais sérios que a gente enfrenta é a exploração ilegal de madeira, né? Você acha que essas tecnologias podem ajudar as autoridades brasileiras a conterem isso? Sim, sem dúvida nenhuma. O LiDAR, ele tem essa capacidade. O que nós temos que fazer aí seria a cobertura de áreas que fossem críticas, né? Onde a gente sabe que a coisa acontece e a gente pode localizar esses pontos. No caso do drone, eu acredito que seja melhor ainda. Porque, como eu falei, os custos de operação e os custos são muito baixos, né? Ele é uma máquina muito versátil que pode decolar de qualquer ponto dentro da floresta. Então, se existe alguma área que seja conhecidamente de exploração ilegal, vários pontos de partida podem ser usados, vários pontos de decolagem, vários planos de voo podem ser executados para localizar essas áreas. E elas têm uma grande vantagem, que além da otimização das equipes de campo, ela também vai proteger essas equipes de campo. Porque o que acontece muitas vezes, para identificar, para dar o flagrante na exploração ilegal de madeira, o técnico tem que ir até onde ela está acontecendo. E isso, às vezes, é uma situação perigosa, porque esses transgressores, eles podem ser também violentos. No caso do drone, não. Ele pode lançar o drone de uma distância de um quilômetro, um quilômetro e meio, né? Fazer a cobertura dessas áreas, verificar que essa ação está ocorrendo lá e aí sim chegar junto já com uma força policial. Você acredita que os resultados obtidos com o uso dessas tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil? Elas podem ser incorporadas a políticas públicas, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que já vem, de certa forma, acontecendo. Muitas normas, elas são criadas em função da existência dessas tecnologias, da existência e aplicação delas reconhecidas. Então, para fechar a nossa entrevista, quais são, na sua opinião, os principais desafios e perspectivas para o setor florestal brasileiro? É, nós temos boas perspectivas, exatamente pela disponibilidade de todas essas tecnologias e também pelo avanço que a gente vem verificando. Tem vários exemplos paralelos aí, o que eu gosto muito é o do telefone celular. Os primeiros modelos eram caríssimos e hoje é uma tecnologia extremamente disseminada e a custos bastante baixos. Então, a gente viu isso acontecer, de certa forma, com os GPSs, que eram um bicho de sete cabeças e hoje a gente baixa num smartphone qualquer um app gratuito de GPS que tem a mesma precisão, se você tiver com um smartphone bom, tem a mesma precisão de um GPS de navegação regular. Então, esse crescimento tecnológico é uma excelente perspectiva que a gente tem. O próprio LiDAR, que eu falei que tinha um custo muito elevado, se a gente for comparar só nesses oito anos que a gente começou a trabalhar com isso, os preços baixaram já três, quatro vezes. Do drone também, né? O drone é uma tecnologia ainda mais formidável sobre esse aspecto, porque parece que todo ano eles lançam uma coisa nova, um drone com maior capacidade de alcance, com mais capacidade de voo e com câmeras melhores, que resultam em produtos fantásticos para a gente. Então, essa é uma perspectiva muito boa. Agora, nós temos, por outro lado, também grandes desafios. Eu acredito que dentro e fora da pesquisa. Do lado de fora da pesquisa, um ponto que eu acredito que seja crítico até hoje é exatamente a demora, a parte administrativa que acontece dentro desses órgãos de gestão ambiental para avaliação e liberação de licenças para o plano de manejo. Na Amazônia, a gente tem uma janela de tempo muito estreita para executar essas operações. Elas podem ser executadas apenas no período seco, que vai te dar aí uns seis meses por ano. Então, se essas licenças não vêm no tempo hábil, muitas vezes significa para essa empresa ou para aquela comunidade uma perda, ou uma perda pelo menos parcial, de uma safra. E também eu acredito que boa parte do que a gente vê de exploração ilegal, especialmente dentro das unidades de conservação, é pela falta de oportunidades que essas comunidades têm de fazer o manejo florestal de forma legal, sustentável. Então, é um grande desafio trazer essas comunidades aí. No passado, nós tivemos uns bons trabalhos com manejo florestal comunitário. Nós trabalhamos por quase dez anos no projeto de colonização Pedro Peixoto. Desenhamos um sistema de manejo florestal específico para pequenas propriedades e para pessoas que têm pouco acesso a maquinárias, tudo era baseado em serrarias portáteis e tração animal. E dentro dos projetos de colonização, hoje, a aplicação desse modelo é meio complicado, porque essas áreas, exatamente porque essas áreas de reserva legal, elas se perderam. Elas viraram literalmente fumaça. Mas dentro das unidades de conservação, isso é uma grande verdade, né? Quer dizer, nós podemos ainda trabalhar bastante. A chave do sucesso do manejo florestal, quando trabalhamos com comunidade, é o envolvimento dela. E tem maneiras complementares, né? De que empresas e comunidades trabalhem juntos nessa área. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do seu programa. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto